Vamos pegar o vantagem Ô Hugo, não faz a curva assim não Ah, cuzão! Não, não, não... Leg, tu é um idiota, Leg! Ah, eu sou idiota! Tu é um idiota! Impressionante! Tu é um idiota, Leg! Tu é um idiota, impressionante! Caralho, não dá pra andar com você mais! Não dá, cara, tu não sabe frear, tu não sabe frear Tu fez a curva por dentro Não sabe andar de skate, que merda Tá bem aí, cara? Porra, moleque, tu não sabe andar de skate